Música Fala galera, seja muito bom Isso, minha dança Não, eu não Não Música 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 Tô com vergonha? Ah, tu tá com vergonhinha Tô com vergonhinha Tô com vergonhinha Te beijei, tu quer sair comigo De carrão Pagar pau comigo E tu não quer passar vergonha Claro Não, não, não Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo Nesse canal doido das ideias E é o seguinte Hoje Ainda não é dia das mães É amanhã Ou não É dia, né? É o dia que tu postou o vídeo É o dia Então é Hoje já é dia das mães Pra vocês Ontem, na real Não, hoje já é dia das mães pra vocês Ah não, pra eles é Ah, Matheus, não me confunde É isso, me confunde tudo Vai lá E eu vou gravar o rolê Do dia pra vocês Eu sei que os vídeos Também Assim São de vlogzinho Valtinho Só que gente, olha só Hoje eu tô de que? Outra nave É, já Liberou Geral a chave de carro pra mim Por que que será que ele tá liberando assim? Também não tem, mas ele tá muito bonzinho Tá estranho, né? É porque eu tô devolvendo com o tanque cheio, né? Ah, verdade Do que que ele pegou? Hoje o que que ele fez? Ele acordou Botou a roupinha nova Que eu comprei A maizica Que era pra ele sair jantar comigo Ele botou Que a gente passou o dia inteiro comprando Pra sair o dia inteiro comprando Botou o bonézinho Que ia cortar o cabelo depois Gravar um vídeo Pegou a chave do Camaro e ó Eu falei Olha meu tanque cheio Por que que você saiu de Camaro? O tanque tá cheio Ah, com cê vergonha Aí eu falei Tá, agora eu vou sair com a Ranger Então tu precisa fazer os negócios Tem que comprar pras em dia das mães Não sei o que, não sei o que Falei beleza O tanque da Ranger vazio Mais 200 conto Mano, meio que cê vergonha Ele sabe o que eu coloco E eu sou econômica Porque eu ando devagarinho Ando de boinha Não gasta nada Não fico dando acelerada que nem ele Então tipo, não gasto nada Ele pega o carro queco com o tanque cheio Ah, que espertinho Ele ainda tá querendo viajar Ele ganhou na Mega Sena, né? Ah, deve ser, né? Então, galera Vai ser o vlog Vai ser isso aí hoje Nem eu sei o que vai ser Mas vai ser isso aí Vai dar alguma coisa Vamos lá e fazer o presente da minha mãe? Vamos Vamos, então vamos lá Ai, meu Deus É muito grande esse carro Ei, ei, ei Eu não sei nem entrar Vamos lá, meu Deus Vamos lá, meu Deus Fica pequena dentro do carro Bora Ai, eu sentei em cima da chance Você tá gravando aí, meu irmão Meu, meu cabelo hoje A minha franja A minha franja não quer se ajeitar Pra mim fazer também E assim, ó Minha mãe é louca de covid Mas com razão, né? Ela já tem seus 60 e ela vai cacetar Vamos fazer uma pegadinha com ela O que? Começa a tossir do lado dela É, eu vou desbloquear É, eu vou desbloquear Pois é, mãe Fiz o teste e deu positivo pro covid Meio coitado dela Depois que tu chegar bem perto dela Ela vai enlouquecer 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 Vai enlouquecer Vamos, vamos Vamos travar ela Vamos Meio, ela vai ficar doida Vai ficar doida Vai ficar doida Porque se arrumado Eu tive um periquetório Sem vídeo Eu tava lembrancinha Dia das mãe Pior que eu vou viajar amanhã Daí eu trouxe uma florzinha E um prantejantezinho É, papai É lembrancinha Dia das mãe Não pode dar abraço Dia das mãe, né? Mais um ano Mais um ano que não vai Não vai dar abraço Dia das mãe Uma bomba Uma bomba Uma bomba Eu acho que vai gostar Ela chegou Eu já ouvi falar que sim Ela me achou que é bom É um desafio 90 dias Aí metade é o livro E a outra metade é o diário Vai te anotando Escrevendo, fazendo Eu não sabia o que dá Não pode dar comida Porque eu não sei o que que come O ano passado já deu roupão E chinelão Agora eu tirei um pouco dessa cara Dessa cara de vida De ficar ficando sozinha Para nós Eu estou com Covid Ai Ela é aquela doidinha do Covid Já chegou perto Já era É brincadeira A fila caindo ali E deu um ataque do coração Isso aí Viu? Pegamos a reação dela Do Covid ali Dando três passos para trás Foi longe Vai parar lá dentro da casa Já Agora nós vamos fazer o que? Vamos para casa né? Vamos para casa Bom galera Estava ali na casa do meu pai Agora vendo meu Vamos mostrar essa luz né? Está muito escuro aqui Matheus Estava na casa do meu pai Que eu fui e ele deu um cheiro No meu irmãozinho Oi que saudade que eu estou dele Não tenho mais tempo gente O YouTube consome muito tempo da gente Verdade Vocês acham que tipo Ah é uma profissão dos sonhos Sai ali Grava um videozinho Posto e... Cara é correria Se fosse assim né? Se fosse assim Antes eu estava sempre ali Todo dia eu estava ali Todo dia eu estava vendo ele Todo dia eu estava com ele Agora tipo eu passo mais de 15 dias né Matheus Sem ver minha mãe Sem ver eles Na rua gravando Resolvendo E daí estava ali dando um cheiro Do nada Já não estou me mandando uma mensagem Do nada Mor vem para casa Que eu preciso que tu me ajude A fazer uma transação lá Que eu estou em uma concessionária E estou vendo a parada de um carro Como assim né? Tipo como assim? Então eu falei Então vai trocar o Camaro? Ele só vai para casa e me ajuda A resolver o BO da transação lá Do transferência Porque ele não sabe fazer entendeu? Quer dizer ele sabe Mas ele tem medo Ele confia mais em mim Ele prefere fazer comigo junto Do que fazer sozinho Fazer cagada Ele estava vendo para plotar o Camaro né Matheus? Agora vai trocar o Camaro A não ser que ele vai trocar a Ranger Mas acho que ele não foi com a Ranger Mas ele não foi com a Ranger Foi com o Camaro né? Se bem que eu falei para ele Que tinha que ir na concessionária Ah não sei que ele vai trocar por um Camaro mais novo Hummm Porque eu falei para ele Amor Será que tu vai sair com o Camaro? Vai na Chevrolet Porque está com um recal no documento Daí você já agenda certinho Ver o que é que tem que trocar lá Né? Que esse negócio de recal É quando está com algum problema de fábrica Gente Então daí A concessionária troca de graça O que tiver que trocar É obrigatório Se não não paga Se não não consegue o licenciamento desse ano Se não fizer isso E aí ele precisa Precisa ver isso né? Sim Aí como ele saiu de Camaro e foi para Itajaí Eu imaginei que né? Aí ele me ligou do nada para fazer isso Eu não sei que ele está trocando o Camaro né? Estou pegando o mais novo para poder plotar Aí eu super apoio Super apoio ele fazer isso Pegar um Camaro mais novo Não, a gente até está conversando para pegar um carro para mim Mas primeiro a gente tem que vender o Fusca né? Porque eu tenho que ter o dinheiro da entrada Né? Se não der o dinheiro da entrada Não pega o carro né? Tem que ter como pagar Eu acho que ele vai trocar o Camaro Vamos esperar chegar em casa para ver É, não dá para pensar É mas que Ele disse que já vai pegar o carro agora Que precisa fazer transferência agora rápido Para voltar lá para poder pegar o carro Por isso que eu estou achando que é o Camaro Olha o spoiler Olha o spoiler do canal do vídeo do Jato Já pensou? Pensou? O Camaro mais novo Que louco Vamos embora galera Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo aí Qual é a A do seu Jonatas Santos O canal Jonatas Moura Dando spoiler dos vídeos do Jonatas Santos É nóis Que que foi Jonatas? Ai meu Deus Que que foi Jonatas? Ai meu Deus Que está toda doida Eu estava comprando Que que foi? Eu estava fazendo um comprimento Porque o inverno chegou e eu estou sem roupa Devemos parar na E o Jonatas do nada De novo né? Me disse Que eu tenho de te buscar Que eu tenho de te buscar Que eu tenho um negócio para te dar Depois de Ele fez eu vir para casa E não veio fazer o negócio Que ele pediu para eu ajudar na transferência Falou que era um carro E agora tem um negócio para me dar? Ai meu Deus Ai meu Deus Será? Será que ele... Ele falou Ai comprei teu carro Tá Ele está me trolando Porque como é que ele vai comprar meu carro? Só não tem erro e vendi o Fusca O combinado era comprar meu carro só depois que eu vendi o Fusca Nossa eu comprei um roletão marca-texto Cheguei Marca-texto rosa Hein Antony o que que tu acha? Acho que ele comprou um Fusca verde Nossa Porque ele falou Comprei teu carro Mas como comprar meu carro se eu não vendi o Fusca? Se o combinado era comprar só depois que eu vendi esse meu Fusca Eu só comprei e roubar o marca-texto Tá bem destacada né Então tipo eu não tô entendendo Eu tô nervosa Eu tô agoniada Tá me dando dor de barriga Eu vou cagar Eu vou cagar Olha a boca Olha a boca Por que? Ninguém caga aqui assim Olha ele tá ligando Ai meu Deus Desliga Riroso Desliga Mil Milhão de Anos Depois Amor Oi Onde você tá? Aqui Já sabe da novidade né? Pelo menos você fala aqui pela metade Bora Bora Não tô entendendo muita coisa Cês sabem? Não, melhor não Que daí ela faz o vídeo Pegando a reação de vocês Que digamado Ai Pergunta de rabinha amor Vai Posso falar besteira no teu vídeo? Pode Posso cagar? Vai, vamo, vamo Ah merda né Fudei comigo Fudei que eu ralei Ó No final dessa rua escura aqui vai estar teu carro Sério? Sério Bota o capuz agora Ai meu Deus Tô nervoso Pode botar o capuz Tô 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 Enfimado na cabeça Nossa que carro lindo Fica quieto Fica quieto Fica quieto Não pode ver tá Fica paradinha ai Se ser espiado tá fudida Vamo lá galera Primeira reação Vamo lá galera Chegou a grande hora Vamo mostrar pra ela o carro novo dela Pera ai não pode abrir Não pode ver Você não vai fazer a mesma coisa que você fez com o Fusca Me dar um carro de papel né Não vou De plástico Soltar não veja negra Só sai Só sai daí com a visão tampada Não vai fazer a mesma gracinha que fez com o Fusca né Não Júnior você deixou a roda virada seu animalzinho Vai ficar mais bonito Não mas era o contrário Não pode ver pode vir Vem caminhando Vem caminhando Vem caminhando Eu quero que você toque no teu carro primeiro Vem cá Pode vir não pode vir Vem pra frente Não olha não é sério não estraga Eu não gosto de andar assim Não estraga a surpresa Vem caminhando Aqui ó vai pra frente Olha toque nele Dá tua mão Toque nele Tá quentinho Vai vendo que carro que é assim Não pode ver Fecha o olho aí Ai eu tô fechada Hã? Que carro será que é? Que cor será que é não? Aqui é o laço vem Vem cá vem cá Eu quero que você sente no carro sem ver Olha só a surpresa Ah amor eu não to vendo Vem cá vem Vem aqui Ó abri a porta Aqui é o banco do carona tá Ou eu acho que é melhor no outro banco Acho que é melhor já ir lá no show do outro né Já que ela é a dona né proprietária Proprietária do novo GTI É um Volvo GTI ou não é? O que será? Será um Uma HB20? Será um HB20? Será um Onix? Será uma BMW? É um Fiat Uno Não pode ver nega Senta ali Não não pode não olha Se você ver meu Se você abrir seu olho Você vai estragar Não tô vendo nada Senta 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 no carro Não pode ver Não tô vendo nada Tá agora pega no volante Tá Que carro que é? Vai passa a mão Passa a mão no painel Vai Mano eu não conheço o carro Olha aí ó Eu quero que você chute Será aquele Fiat 500 que a gente tava olhando? Não sei Será? É o Fiat 500 será? Passa a mão É esse aqui ó Tá Vem cá sai do carro Que carro você acha que é? Chute Eu acho que é o Fiat 500 Será? Que é o que a gente tava olhando Vem cá então Vamos ver o carro Posso tirar? Não Tá doida Deixa bem aqui pra tu ver Olha só Ai meu Deus No 3 você vai abrir teu olho 1 2 Esse é o teu carro novo Ah sério que é aquele que eu queria ó Que eu gostei Eu não acredito Meu amor é aquele mesmo Masa né velho Cara é bem aquele que eu queria Do vermelho? Lembra que tu falou do vermelho? Não do vermelho e não falei que era que eu queria vermelho Tá com ele pau Meu Liga ele aí pô Nossa é bem aquele né velho Ó só não é automático tá? Não precisa Olha Tem quatro rodinhas Olha aí ó Ai o teu carro Outro carro Aquele Fuga vai pra estoura agora velho É mas esse aqui Meu Deus do céu Olha já estragou a surpresa Meu Deus do céu Deixa eu deixar ali sei lá Meu galera Olha Tá doido mesmo Eita porra Meu que carrinho bonitinho Meu amor É linda né nega É linda Deixa eu sentar lá do teu lado Olha que ela ia gostar galera A cara dela esse carro aqui Lembra que você falava que você não gostava de carro vermelho? Que eu não gostava de carro vermelho Quando eu vi esse vermelho eu apaixonei por esse vermelho Olha que coisa bonitinha É muito bonitinho O painelzinho também é muito bom Então vê se sai dirigindo é porque não é automático tá bicho Ah mas pra quem dirige Fusca É Vai lá Foi de mão Foi de mão Não tem segredo é bem suavinho pra você dirigir Bem macio a direção Bem macio Não é o Fusca esse ai Não é forçando ó Pois é Pega na embreagem pra você ver Pisou? Bem na embreagem ó Ah tá Eu não tinha pisado bem Eu tô Isso aqui não é Fusca não que você força Ai meu Deus bateu no meu carro Não é que as rodas tão viraram pra lá amor relaxa Ah até que saiu de boa Ah vai querer me tirar pra louca Que tu achou não? Fala a sinceridade Nossa amor sério mesmo nego Eu achei lindo esse carro cara Olha galera Fiat 500 ó todos os detalhezinhos dele Eu não testei o som dele Eu achei que era ele quando eu não bater a mão no fango Que que tu achou? Amor amei Amém 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 Muito lindo tá Uhum Muito gostoso Tatum cheio tá Meu Galera é um carrinho assim pra nós usar na cidade dia a dia Dia a dia né amor Pra eu poder gravar Pra vocês correm né Muito bonito esse carro E eu gostei assim do painel dele Esse parece ser um não sei Eu acho fibra não sei Eu não sei se você quiser Comprei nas escuras Só comprei Meu Não eu acho que você vai gostar desse carro Ah já gostei amor Pequenininho né Meu Pra mim é perfeito Ah o ar condicionado em tudo tá legal Aperta Ah tem modo esporte parece Ô Júlio vem cá você que entende mais Ele é Ele é É modo esporte que será ó Cara eu também não entendi isso aí velho Ele é semi automático não é Semi automático não sei O cara não falou nada Porque tem automático Esse tem o semi automático e tem o automático O que que é semi automático O que que é semi automático É porque que você é tipo assim Não dá aquele aquela arrancada O automático ele troca mais rápido É Quando é semi ele dá Ele vai até o final Até tipo até antes cortar o giro ali até Até limitar Um Troca Um Agora o teu não O teu topiza Vai trocando entendeu Nossa que explicação Tá mas eu gostei do modo esporte Eu acho que é esporte mano Você clica lá acendo no painel Esporte Mas eu não senti diferença Apertei esse botão quando tava vindo Não dá diferença Bom é isso galera O carro novo da minha namorada né Fiat 500 Eu acho que é pra conteúdo Pra fazer Nossa meu Deus Pra fazer vídeo né mano Pra gente poder né Pra tocar o canal dela aí ó Bonito pra cacete Vermelhinho Se eu fosse uma mulher Eu teria um carro desse aí Não tô dizendo que pode ser homem Que tem também né Mas combina mais né cara Com a mulher Por ser pequeno Por ser Não sei Bota uns rodão Não é o que eu falei né gente Bota uns rodão nele Só o cano Só o cano É um ponto quatro tá Dá pra botar as luzes brancas tudo Ó um pouquinho vai fazendo Tá então é isso galera Espero que vocês também aí tenham gostado né E é isso aí Ela gostou pelo jeito Meu Deus Eu não vou nem dormir hoje Eu vou dormir dentro dele Massa 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 bom proveito Bom galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo né Deixe seu like aí Se inscreve no canal Tamo com quase 3 milhões de inscritos Acompanha o canal da minha namorada ali ó Bateu 100 mil inscritos né E ela vai fazer bastante conteúdo com esse carro aqui ó Então é muito importante vocês seguirem ela lá também Fechou família Vamos trabalhar Vamos ter fé em Deus Que um dia vai chegar a hora aí de quem tá assistindo né Seja seu carro Seja sua moto Sua casa Você vai realizar Pode ter certeza disso Colocar Deus em primeiro lugar E comecei a cabeça assim ó Vou trabalhar Vou fazer o certo pra tudo dar certo Fechou família Muito obrigado Vou ficando por aqui Não esquece de seguir o Instagram né Tamo Tem sorteio hein E tamo atualizando nos stories Fechou? É nada valeu fui Tchau 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 Tchau